Olá família, amigos do canal Mais Artes! Hoje trago pra vocês esse lindo modelinho de avião. Acredito eu que o mais tradicional de todos. Então, mas antes do passo a passo, venha fazer parte da família Mais Artes. Vamos juntos crescer. Agora vamos para o passo a passo. Vamos lá! Iniciando o avião tradicional de origami. Então, eu escolhi trabalhar com a folha vermelha. No caso, é uma folha A4. E vamos ter que dobrar essa folha ao meio. Vamos lá! Vamos dobrar assim de lado. Eu gosto de segurar pontinha em cima de pontinha. E vim descendo aos poucos. Pronto! Feito isso, vamos reforçar a marcação. Se por acaso a folha andar um pouquinho, é só consertar. E reforçar a marcação novamente. Quem tem nervoso, usa a base de um tesouro. O que é mais importante em um avião de papel? A simetria é quando um lado é igual ao outro. Por isso que foi feita essa divisão ao meio. Agora vamos fazer dois telhadinhos de uma casa. Quem tem dificuldade de virar assim e chegar no limite, coloca o dedo do ladinho do final da linha e vá virando. E essa linha aqui tem que estar alinhada com a linha do meio. Pronto! E agora vamos fazer o outro lado também. Reforça a marcação. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa linha diagonal aqui e levá-la para a linha do meio. Então eu sempre me preocupo em começar pela pontinha. Faço a pontinha bem feita. Notem que eu estou segurando essa parte aqui para essa dobra não andar. Então eu seguro aqui, faço a marcação lá em cima. Fiz a marcação. E agora eu vou alinhar essa linha com a linha do meio. Vamos lá! Vamos reforçar essa marcação. E vamos tentar fazer o outro lado agora. Vou segurar aqui um pouquinho e vou virar a pontinha lá em cima. Feito a pontinha, aí eu começo a ajustar aqui. Nem sempre dá para fazer um avião tom simétrico. Mas é sempre bom tentar fazer. Tá? Então agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos virar essa folha de lado. E vamos colocar essa linha diagonal em cima dessa. Ou essa linha em cima dessa. Dobrando o avião ao meio. Pronto! Dobramos ele ao meio. Agora vamos fazer isso aqui. Nós vamos pegar essa linha diagonal, a linha inclinada, e trazê-la para essa linha horizontal. Então eu começo a mesma coisa, virando a partir da pontinha. Você faz a pontinha bem feita, o restante fica mais fácil. Você vem e traz no limite dessa linha horizontal. Vamos virar para o outro lado. E vamos pegar a linha diagonal e levar na horizontal. Primeiro, a coisa que nós vamos fazer é a pontinha aqui. Vem virando aos pouquinhos. Vem aos pouquinhos. E vou levando até ela ficar totalmente certinha na linha diagonal. Esse avião aqui, eu acredito que seja o primeiro da maioria das pessoas. Voa muito. Então o segredo é, deixe a asa um pouco inclinada para cima. Esse avião, eu indico para lugares abertos. Por quê? Se fizer em lugar fechado, essa pontinha pode machucar o olho de um irmãozinho, de um amigo. E isso não é legal. Então a dica que eu dou é, vocês podem pegar esse origami, esse avião, e abrir ele novamente. É a dica do canal Mais Artes. E isso que nós vamos fazer vai proporcionar um peso maior na frente do avião. E ele vai voar ainda melhor. Então nós vamos pegar essa pontinha aqui e levar no limite da junção dessas duas linhas. Vamos aqui e vamos virando. Pronto. E agora vamos reforçar a marcação. E agora simplesmente só vamos fechar o avião como estava antes. Eu volto, a linha ainda continua em cima da diagonal e fecho. Fechamos um lado, viramos para o outro e só descemos essa parte. Esse avião aqui é muito mais seguro e voa muito, 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 muito. Justamente pelo peso aqui na frente. Então pessoal, espero que tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida, dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Vamos fazer a família Mais Artes crescer. Grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu!